E tá mal vivo. Fugindo da raiva, fugindo de briga, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Às vezes a posição mais confortável é a posição de você não fazer nada, aceitar as coisas quieto, deixar você ficar vendo as coisas acontecerem erradas e não fazer nada, mas não adianta, não combina comigo, não combina com... A Leda Nagra outro dia perguntou, o que você tem, Paulo? O que você é parecido com o teu avô? O que eu tenho é isso, eu não compactuo com coisa errada e quando eu vejo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não adianta, não sou de levar coisa errada com tranquilidade. E, aliás, foi só isso que me trouxe aqui a esse ofício, né? Tava bem na minha vida empresarial, quietinho. Por que eu resolvi entrar no debate público de forma tão incisiva há mais ou menos um ano atrás? Foi pra isso aí que vocês vão ver hoje. Então, vocês vão ver uma coisa que não é normal. Vocês vão ver uma pessoa que tá saindo de uma empresa e tá dando nome aos bois. E eu vou dar hoje nome aos bois, principalmente um boi. E eu fiz algumas anotações aqui, então peço desculpas aqui vocês se eu colar um pouco do que eu rascunhei aqui pra falar com vocês. Mas tem um outro motivo também, porque muitas das afirmações que eu vou fazer aqui são sérias. São sérias, são afirmações pessoais. Não de caráter pessoais, mas não de ofensas pessoais. Embora eu vá dizer textualmente que certas pessoas são uns bostas. Mas tem um caráter pessoal. Eu vou dizer quem são as pessoas responsáveis pelos problemas e vou nomear fatos. E tudo que eu tô falando aqui, por isso que eu fiz essas anotações, eu antes passei pelos meus advogados e perguntei, olha, eu tenho tudo isso aqui. O que eu posso falar e o que eu não posso falar. E o resumo pra vocês foi, você pode falar tudo o que você pode provar. E hoje em dia, as pessoas têm um péssimo hábito de falar coisa ao telefone, que não deviam falar. As pessoas têm um péssimo hábito e acham que não estão sendo gravadas e às vezes estão. As pessoas têm um péssimo hábito de mandar coisas por WhatsApp que ficam registradas. E aí, meu amigo, o print e o arquivo são eternos. Então tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje é cabalmente documentado. Então, vamos lá. Vamos mandar a ver. A essa altura vocês já devem estar sabendo que eu fui demitido da Rádio Jovem Pan e eu imagino que seja por isso que vocês estão aqui. O motivo é simples. O motivo tem a ver com as divergências editoriais com uma pessoa especificamente. O diretor de jornalismo da rádio, Humberto Candil, que veio da CNN pra Jovem Pan. Mas tem mais coisa que eu preciso dizer. Muita gente estava vindo me abordar. Isso é uma coisa que está acontecendo o tempo inteiro. Muita gente vindo me abordar pra reclamar do jornalismo da Jovem Pan. Eu estou lá dentro do jornal. As pessoas não entendem como é que funciona a dinâmica do jornal. Reparam que os jornais e a parte de noticiário da Jovem Pan estão com o viés de esquerda. Um viés progressista, pode se chamar assim. E as pessoas falam, pô, Paulo, o que está acontecendo? A Jovem Pan é de esquerda, a Jovem Pan é de direita. E as coisas não são tão claras assim, né? A rádio tem o noticiário, tem os comentaristas. E tem comentarista dos dois lados. E é bom que tenha comentarista dos dois lados. Não queiram que tenha comentarista só à direita. É bom que tenha comentarista dos dois lados. Mas o noticiário está estranho. Incomodava a mim também. Por várias vezes eu sugeri. Eu tenho uma boa relação com o editor do Jornal da Manhã. Muito bom. E pedia, falava, pô, essa notícia sim, isso aqui não está bem escrito. Eu preciso explicar um pouco alguns conceitos básicos de jornalismo que até a gente que fez mestrado na área não sabe a diferença muitas vezes. O principal diferença que você precisa ter no jornalismo é a diferença entre a notícia e a opinião. E aí às vezes as pessoas se equivocam e falam assim, pô, Paulo, eu gosto de você porque você é isento. Isso é falso. Eu não sou isento. Eu não finjo que sou isento. Eu não sou pago para ser isento. Eu sou pago para ter opinião. Agora, a notícia, ela é um relato dos fatos. É um relato de alguma coisa que aconteceu. Já a opinião, ela é uma visão subjetiva, né? Depende do sujeito, das nuances sobre o acontecimento. Então, aconteceu algo, né? Se eu digo, por exemplo, digamos, 400 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. Isso é uma notícia. Isso é um fato. É uma coisa que ocorreu. Pode discutir se as pessoas morreram de Covid ou de outros fatores e tal, mas morreram 400 pessoas cuja motivo da morte atribuída foi Covid. Isso é uma notícia. Aí, se você escreve uma manchete ou uma notícia dizendo assim, 400 mil pessoas morreram de Covid. Por que o Bolsonaro é genocida e não comprou vacina há tempo? Isso aí é opinião. Opinião travestida de justiça. De notícia, né? Então, a diferença entre o bom e o mau jornal, ele não está em jornal não ter opinião, etc. Ele está na separação clara do que é notícia e do que é opinião. Isso é um bom jornal. Isso é o bom jornalismo. E isso é algo, mais ou menos, que sempre foi sagrado na profissão. Eu explico muito isso no meu curso. As notícias sempre tiveram viés, mas um bom editor, pelo menos, tentava separar as coisas. Só que isso praticamente acabou, sumiu. A esquerda prendeu o truque, né? E hoje esse é o grande problema atual do jornalismo, que é que todo mundo tem a sua opinião política, ok, mas o problema é que eles tentam utilizar a credibilidade do noticiário para passar uma opinião. Isso não dá. E é por isso que cada vez mais as manchetes dos jornais vêm carregadas de opinião e muitas vezes está escondida. Deixa eu usar um termo mais claro. Isso é estelionato. E se você for lá no estelionato, no Código Penal Brasileiro, você vai ler o artigo 171, que diz o seguinte, que estelionato é você obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou outro meio fraudulento. Isso é estelionato. Como jornalistas, em geral, são de esquerda, eles querem enfiar as ideias de esquerda no meio dos fatos. Artifício, ardil e fraudulento. E é por isso que eu criei, sem querer, eu criei o bordão que foi, que eu repito aqui, que é o jornalismo profissional morreu. Só que a minha proposta pessoal, essa é a minha missão, é desmascarar esse tipo de coisa. É como a gente diz aqui, not on my watch. Eu tenho compromisso com todos os meus espectadores de não deixar que isso aconteça na minha frente, pelo menos. E eu acho que é por isso que eu alcancei algum sucesso tão rapidamente. Porque eu não acho que seja porque eu sou excepcional, eu acho que as pessoas só estão ávidas por alguém que trate elas com honestidade. Desde a minha primeira crise na rádio, quando me afastaram do programa 3 em 1, vocês devem lembrar, né, com a minha confusão com a Thaís Oami e o José de Souza, eu fui muito claro com a rádio. Eu quase não voltei para a rádio, mas eu deixei claro, eu falei diretamente com o dono. Eu falo o que eu tiver que falar. Se eu falar alguma coisa que desagrada, é só me demitir, mas não tem censura prévia. Essa foi uma posição cristalina minha na rádio. E foi por isso que um dia, quando eu recebi uma ligação do Humberto Candil, tentando interferir nos meus comentários, inclusive, isso é muito importante que vocês ouçam, me pedindo para pegar leve com um determinado político, até nas minhas redes sociais, tá? Eu não tive como concordar. Eu não posso concordar com uma coisa dessas. E a partir daí, a relação azedou. Quando depois ele veio querer me dar expor, por eu ter desmascarado o correspondente militante no ar, vocês podem olhar as redes sociais desse correspondente, que acabou saindo da rádio, né? Fui suspenso do jornal naquela época, vocês não sabem disso porque eu não externei, mas eu também não cedi nenhum milímetro e comuniquei aos outros membros da diretoria da rádio que eu não estava gostando da forma como a coisa estava acontecendo, não. Na época, a rádio acabou colocando panos quentes, né? O militante pediu para sair fora e eu voltei para o jornal. Mas eu sofri algumas punições lá dentro. Eu fiquei proibido de interagir com os correspondentes no ar, vocês podem reparar que desde esse episódio, e os vídeos estão no meu canal, eu não pude mais interagir com os correspondentes no ar. Eu tive a duração dos meus comentários reduzidos, repara, meus comentários no Jornal da Manhã estavam caindo para... Chegaram a me falar para fazer comentários de 30 segundos. E eu falei, olha, você desculpa, mas 30 segundos eu não vou fazer. Isso é chato para os caras, porque eles querem dar uma ordem e eles querem que a ordem seja cumprida, né? E eu falo, não, 30 segundos eu não vou fazer. Não porque eu não consigo me expressar em 30 segundos, adoraria, né? Seria ótimo se eu conseguisse, mas eu não consigo expressar uma ideia em 30 segundos, eu acho que pega mal para a audiência e para mim, então eu consigo fazer comentário de um minuto, mas 30 segundos eu não consigo. Até que eles finalmente proibiram que eu fizesse embates com os outros comentaristas no Jornal, isso aconteceu há duas semanas. Então, embates clássicos, como vocês gostam de ver meu com os outros comentaristas, que eu acho que a audiência gosta muito, começaram a ser proibidos. Por quê? Por que será? Se a audiência gosta, e os embates eram bons, eram francos, eram justos, vocês nunca me viram fazer acusações, agressões pessoais a ninguém. Mas aos poucos eu fui sendo cortado. E aí vocês precisam entender a realidade do que está se passando na rádio atualmente. É triste eu ter que descortinar isso, mas é a realidade. E eu vou falar categoricamente. Hoje, na Jovem Pan, não há liberdade editorial total. Não pode mais falar de todos os assuntos na rádio. E as interferências, elas começaram de forma muito discreta. Esse Candil entrou, acho que, em janeiro na rádio. Ele veio da CNN, saiu da CNN no final do ano passado, entrou em janeiro na rádio. E eu te pergunto, qual foi a última vez que vocês viram uma pauta jornalística, por exemplo, vou fazer levantar aqui um exemplo, contra o governador de São Paulo? Qual foi a última vez? Qual foi a última reportagem que vocês viram, expondo algum problema em rádio Jovem Pan, uma rádio baseada em São Paulo? Qual foi a última vez que vocês viram alguma coisa dando pancada no governador de São Paulo? Você vê os comentaristas, os comentaristas, e a Jovem Pan tem os melhores comentaristas políticos do Brasil, e eu incluo pessoas com quem eu tenho boa relação e pessoas com quem eu não tenho boa relação, mas a Jovem Pan tem os melhores comentaristas políticos do Brasil e continua tendo, não é porque eu saí que deixou de ter, não. Tem muita gente fantástica lá, muita gente fantástica, muita gente competente. Eu cometeria aqui, seria um absurdo aqui eu ficar citando nomes, mas posso citar Ana Paula, o Paulo Matias, como apresentador, um brilhante apresentador, o próprio Vitor Brown, Fiusa, Augusto Nunes, todo esse pessoal que está nos pingos nos isos, o Constantino é muito competente, apresenta o ponto de vista de direita com competência. Assim, tem o Adriles, o jeito do Adriles é espetacular, e na esquerda mesmo, por exemplo, você pega o Joel Pinheiro, pessoa que eu reconheço, competência nele, você pega o time do Pânico, engraçado, a gente pode ter divergências de ideias, mas a Jovem Pan tem um time espetacular. Mas nas pautas dos programas, qual foi a última vez que vocês viram? E eu vou dizer para vocês, e pelo contrário, isso não é coincidência, e eu vou dizer porque não é coincidência. As pautas contra o presidente Bolsonaro, como a que motivou a minha demissão, vocês devem ter visto o vídeo aí, que eu vou botar depois na descrição, essas sim passaram a ser cada vez mais frequentes. Não é porque a Jovem Pan odeia o Bolsonaro, não é isso, não existe um ódio da Jovem Pan contra o Bolsonaro, mas o jornalismo da rádio está com um viés diferente. Mudou, a rádio mudou, mudou de quando eu entrei, acho que o primeiro programa que eu fiz na rádio foi em outubro do ano passado, para agora, mudou. Eu vou dar um exemplo para vocês, recentemente, agora, sei lá, um mês atrás, talvez um pouco menos, eu perguntei se a gente não ia noticiar uma pesquisa, que vocês devem ter visto do Paraná Pesquisas, que mostrava uma desaprovação recorde do governador de São Paulo. Eu perguntei, eu tenho print disso. A resposta que eu recebi foi que, e eu vou citar aqui a resposta Y Líteres, é claro que não, estamos de bem com ele. E eu vou parar por aqui, mas me deram a justificativa de por que estavam bem com ele. E aí, eu vou deixar isso com a imaginação de vocês, embora tenham me dito. Hoje, todos os programas da rádio, gente, estão sofrendo esse tipo de interferência, exceto, talvez, exceto, talvez, e eu não tenho como afirmar nesse caso, o pânico. E, convenhamos, se o pânico não está sofrendo interferência, é porque o Emílio é pica, e ninguém vai interferir no Emílio. Os comentaristas famosos, vários comentaristas famosos, tem casos de comentaristas famosos, gente renomada no jornalismo, gente que... gente com um livro publicado, gente com um nome, uma base de admiradores incríveis, que tem os seus comentários, seus trechos de comentários excluídos, tá? Da rádio. Verdade. Por razões editoriais. Recentemente, todas as pautas e entrevistas têm que ser aprovadas pelo Humberto Candil e pelo seu time. Isso tudo é para ter certeza de que a cartilha está sendo seguida. Algo que, até onde eu sei, era inédito na rádio, e tem causado um imenso constrangimento. Nessa última semana, e eu vou falar para vocês, até os pingos nos is, o principal programa político no Brasil, que está passando aqui agora, imagino que os pingos estejam no ar, até os pingos nos is, agora, passaram a sofrer esse tipo de restrição formalmente, formalmente, através de uma circular da diretoria, a qual também tive acesso, está bem guardado aqui. As pautas do 3 em 1 são constrangedoras. Programa que eu entrei na rádio, programa pelo qual eu tenho enorme carinho, eu acho que expõe um debate muito bem feito, refiso, participei recentemente do 3 em 1, as pautas são constrangedoras. Já eram, né? Mas passaram, saiu lá o produtor que era colocado lá pela Vera Magalhães, amigo dela, e colocaram um outro produtor de esquerda. O gerador de caracteres do 3 em 1, às vezes, parece que foi feito pelo DCE de uma faculdade federal. Entendeu? E outros comentaristas, e a gente conversa, se engana quem acha que os comentaristas não conversam, também relataram ter recebido essa mesma ligação, pedindo para pegar em leve com um tal político. Alguns ignoraram, se mantiveram firmes, outros nem tanto. Talvez porque eles precisem do emprego. Mas eu volto a dizer a vocês, volto a dizer, e isso é importante ressaltar, a Jovem Pan tem o melhor time de comentaristas do Brasil. Tá? Só que o clima na rádio é péssimo, como me dizem as pessoas que estão lá há mais tempo que eu que nunca foi. Existe uma unanimidade contra esse cara. E puderam, porque muita gente, inclusive na produção, vocês precisam saber isso, está confidenciando a insatisfação e vontade de pedir demissão da rádio. Isso não vai chegar até vocês, não chegaria até vocês, mas agora está chegando. Pois é, foi nesse clima, gente, e agora vamos ao fato específico, que na última quarta-feira, quarta-feira de alguma semana atrás, eu acordei às cinco e meia da manhã para ler as notícias do dia e fazer o Jornal da Manhã como de praxe, e eu faço isso porque eu gosto. Graças a Deus. Até hoje eu nunca gerei nenhuma nota fiscal para a Jovem Pan. A Jovem Pan nunca me pagou nada para vocês saberem. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu acho que existe uma mensagem que precisa ser passada para o Brasil que outras pessoas talvez não passem da mesma forma que eu. E vocês não sabem, mas a gente não tem roteiro para o jornal. a gente não tem roteiro. As notícias elas chegam ali para a gente ao vivo e a gente comenta. E eu me deparei então com uma reportagem sobre o tal chamado como eles disseram na reportagem Orçamento Secreto do Bolsonaro e fazendo uma comparação com o mensalão do PT. Mensalão do PT. Aí eu seguida passaram a pergunta para os ouvintes. a pergunta basicamente perguntava se eles concordavam com o tal Orçamento Secreto com o sigilo dos gastos públicos e tal. Vocês devem ter visto o vídeo que eu coloquei ontem aqui no YouTube e vou colocar aqui na descrição mas naturalmente mesmo a audiência da rádio que tem majoritariamente como o Brasil é majoritariamente um viés conservador 97% na enquete votaram contra o sigilo dos gastos públicos e toda vez que vocês virem uma enquete com um resultado de 97% vocês devem desconfiar porque devem desconfiar essa pergunta devia ter sido feita porque se todo mundo concorda com algo é porque não tem uma pergunta que deva ser feita né então entram os vídeos entraram os vídeos dos ouvintes muito bacana mas os ouvintes sentando o pau no Bolsonaro pelo tal Orçamento Secreto e alguns falavam não gosto do Bolsonaro mas o Orçamento Secreto é um absurdo e tal daí o apresentador passa a palavra o Tiago com quem eu sempre tive boa relação não tinha relação fora da rádio mas profissional ele passa a palavra para eu comentar vocês vejam o vídeo vocês vejam que eu paro olho para baixo e eu penso normalmente não penso por tanto tempo dá para botar aquele ampulhetazinha loading e eu penso porque a minha intenção era dizer essa é uma pergunta estúpida escrita por um militante você perguntar para as pessoas se elas acreditam em Orçamento Secreto se elas concordam com Orçamento Secreto minha vontade era dizer isso é uma pergunta estúpida escrita por um militante mas eu me contenho me limito ali sempre procuro ser muito preciso com as minhas palavras é uma regra do livro do Jordan Peterson do 12 Regras para a Vida que eu tomo para mim então sempre procuro me esforço para ser preciso com as minhas palavras e eu disse que não concordava com a premissa da pergunta que é porque a pergunta estava errada e estava mesmo óbvio isso é o evidente e eu toco o barco no meu estilo que vocês já conhecem todo mundo conhece é o estilo é o estilo que está na rádio é o estilo da franqueza é o estilo que conquistou a audiência pelo menos parte dela para a minha surpresa ainda no ar eu recebo do tal do Humberto Clandil com quem as minhas relações já não estavam boas uma mensagem cheia de exclamações dizendo que eu estava desqualificando o jornal e deixando toda a equipe embaraçada e ordenando que eu parasse com isso ordenando que eu parasse com isso eu respondi com a mesma honestidade que eu tenho com vocês que eu era um enorme defensor da rádio dentro e fora dela dentro e fora da rádio sempre defendia a rádio dentro e fora dela mas que eu não podia concordar com uma pergunta dessa não no ar o que desqualifica o jornal é justamente uma pergunta militante ter alguém com autonomia e liberdade para questionar a minha opinião qualifica em contrapartida o jornal vocês não veriam isso em outras em outras rádios os erros podem acontecer se é que foram erros ou se são intencionais mas você ter alguém que tem autonomia e liberdade para virar e falar essa pergunta está equivocada isso é sensacional seria sensacional mas eu recebi como resposta um passa-muleque dele dizendo que isso não era eu quem decidia e cabe a mim só pude concordar dizer realmente não cabe a mim decidir sobre a pergunta no caso eu só posso sugerir me limitar a sugerir mudanças tanto que a pergunta tinha ido para o ar tanto que o noticiário do jornal era do jeito que era mas eu sugeria mudanças mas tem uma coisa que eu não tenho que sugerir não o que eu comento e foi o que eu respondi o que eu comento isso sim só eu decido só eu ninguém mais ninguém nunca vai botar uma palavra na minha boca nem tirar eu fiquei contrariado obviamente quem que gosta de receber uma mensagem dessa mas me mantive no ar por profissionalismo fiquei ali no ar e tal e eu recebi uma mensagem do editor do jornal o Tibor brilhante editor o jornal da manhã é uma pessoa brilhante pessoa que aceitava sugestões e críticas com muita muita humildade ele procura fazer um jornalismo sério mas ele me disse que teria que me tirar do ar me tirar do jornal imediatamente por ordem do Humberto Candigo é isso mesmo gente o frouxo frouxo não teve nem a humildade me ligar não fala mais nada simplesmente depois de tantas vezes que ele tentou interferir no meu trabalho sem sucesso resolveu mostrar que mandava e mandou me tirar do ar sem nenhuma justificativa aprendam crianças o nome técnico disso é um problema psicológico real vocês podem procurar nos livros de psicologia talvez tenha outro nome mas o nome correto deveria ser síndrome do piu-piu pequeno que é um cara que é homem não se comporta assim você tem que ter muita insegurança para se comportar dessa forma e é claro que se você é minimamente inteligente você vai perceber que nenhuma rádio faria algo assim só pelo meu comentário nenhuma o recado foi claro ou segue a cartilha ou está fora eu anotei eu entendi o recado falei para o Tibor que eu sairia do jornal com prazer fui fazer o meu jiu-jitsu era quarta-feira aliás um abraço para os irmãos valentes meus mestres mandei uma mensagem para outro membro da direção que foi quem me contratou com quem pelo menos esse sempre teve uma relação muito cordial comigo o Aras Aros Aros é o procurador Carlos Aros relatei o ocorrido dizendo eu não vou me pronunciar publicamente eu entendi que eu estava demitido já na rádio naquele momento falei eu não vou me pronunciar publicamente até que vocês conversem comigo por uma questão de cortesia profissional no fim do dia eu recebi uma mensagem desse do Aros dizendo para eu desconsiderar o ocorrido e voltar ao jornal no dia seguinte para comentar a CPI do Covid não resposta esquizofrênica para mim tinha dado foi a gota d'água e uma linha no momento em que ele me tirou do ar por uma opinião minha uma linha foi cruzada eu disse exatamente isso disse exatamente isso de novo com toda franqueza eu não sei porque eu fui tirar do ar mas eu não sou adolescente para tomar advertência no colégio se o Humberto Candil me tirou do ar e depois se arrependeu ele que me liga para a gente se entender que nem homem que nem adulto porque eu eu não vou ser punido por falar a verdade pior eu não vou ser punido por falar a verdade óbvia punido por falar o óbvio e eu não vou me silenciar diante de nenhuma mentira porque quem se silencia diante de mentira corrobora corrobora eu estou nessa para desmascarar a militância jornalística como é que eu vou me silenciar diante de uma coisa dessa acontecendo na minha frente no momento que me perguntam a minha opinião se acontecer comigo no ar eu vou acusar como sempre acusei sempre acusei e eu me recusei para voltar ao jornal até que isso ficasse bem claro entre mim e ele mas é claro que ele não me ligou eu sabia que ele não ia me ligar e que eu ia acabar saindo da rádio ele não ia ter coragem ia me ligar para falar o que tudo bem eu estava em paz como eu disse a vantagem eu tenho uma posição muito confortável de poder fazer essas coisas na segunda-feira eu recebi a comunicação de que a rádio então encerraria o contrato comigo segundo agora eu liguei de novo antes que alguém me acuse aqui de falta de ética ou qualquer coisa eu tomei a liberdade de ligar para o Tutinha o dono eu não tinha uma relação próxima com o Tutinha eu falei com ele poucas vezes no telefone mas eu liguei para agradecer ao meu tempo na rádio pelo qual eu tenho enorme gratidão eu tenho enorme gratidão pelo tempo que eu passei na Jovem Papo a rádio me apresentou de vez ao Brasil e me propiciou uma audiência cativa uma audiência própria cativa vocês estão vendo aí quantos inscritos tem no meu no meu canal tem quantidade absurda de gente assistindo essa live é mais do que alguns programas mais do que vários programas da própria rádio então eu fui muito feliz por lá eu fiz amizades absolutamente incríveis incríveis gente incrível até o privilégio gente vocês não imaginam qual o privilégio de ter feito o programa vários programas ao lado do Emílio Surita por exemplo um ídolo isso é uma que eu cresci assistindo cara mais gente boa do mundo sem dúvida esse é um troço que eu vou me lembrar com muito carinho e orgulho mas ainda eu tenho uma enorme admiração por esse modelo que é único na Jovem Pão hoje em dia que coloca opiniões divergentes para serem debatidas até agora era assim que funcionava debatidas de forma franca enquanto isso ainda puder acontecer ainda haverá minha admiração nesse sentido e tem profissionais extraordinários na rádio inclusive no jornalismo que são os que estão sofrendo mais mas eles têm que ficar calados é muito fácil na minha posição de independência profissional financeira fazer o que eu estou fazendo nem todo mundo tem esse privilégio vamos relatando aqui o meu papo para vocês com o Tutinha a gente teve um diálogo cordial para os padrões do Tutinha porque ele é uma figura e eu gosto eu gosto desse jeito figura desse jeito personalidade eu gosto de gente autêntica e ele foi muito honesto comigo ele disse que era meu fã que estava triste com a minha saída mas tinha ficado de mãos atadas porque eu tinha desmentido uma notícia no jornal aí eu falei assim desmentido uma notícia no jornal mas não foi isso eu disse a ele que eu falei para ele olha mentiram para você eu não desmenti uma notícia no jornal até poderia ter desmentido mas não desmenti eu disse a ele o que eu tinha dito o que tinha acontecido vocês de novo peço que vocês vejam o vídeo falei para ele que teve uma enquete que a enquete foi equivocada que eu me manifestei mas no meu estilo sem nada de mais mas é mentiram para o cara e ele não viu o vídeo e é aquele negócio gente homens fracos quando eles estão errados e tudo mais ao invés de eles assumirem é falta de caráter mesmo ao invés de eles assumirem olha eu errei fiquei irritado ali com a insubordinação dele existe uma questão hierárquica eu falo com o cara tudo que eu falo com o cara o cara não acata a gente precisa se entender fiquei irritado ali tirei ele do ar mas não homens fracos quando eles tem que tomar suas posturas eles mentem quando eles tem que cobrir as suas próprias cagadas eles mentem eu por outro lado eu disse que eu entendi para o Tutinha que eu entendia perfeitamente o lado dele mas que eu não negociaria meus comentários e que o Candil que explicasse a audiência a vocês a minha saída e aí o Tutinha fez um comentário curioso bem na moda Tutinha ele fez pouco ele falou assim a audiência não está nem você acha que a audiência vai ligar? você acha que a audiência falou assim você acha que a audiência vai chorar? a audiência não está nem aí para você se você sair saiu eu contrato outro como já contratei outro citou o caso até de outro comentarista e que se eu sair ele ia colocar outro como faria com qualquer comentarista e de fato isso vai acontecer se vocês querem a minha aposta é que a rádio agora pegou mal com a audiência principalmente agora eu vou emitir um pouco mais de juízo sobre isso mas eu acho que a rádio vai buscar um outro algum comentarista conservador para tentar mostrar que não tem censura dentro da rádio vai tentar mas existem comentaristas conservadores e comentaristas conservadores nem todos são iguais eu acho que poucos tem alguns na rádio tem sim o nível de independência que eu tenho mas na hora eu achei graça perguntei até para ele se ele achava que as pessoas assistem a Jovem Pan por causa de quem se é por causa do Tutinha por causa do Candil por causa dos comentaristas tem uns comentaristas maravilhosos eu disse a ele que não queria polemizar voltei a agradecer e disse mais eu disse que quando ele demitiu o Candil que eu suspeito acontecerá em breve para ele me ligar pessoal esses são os relatos dos fatos e saibam de novo tudo isso tem print tem gravação tem testemunha se for necessário eu vou divulgar eu não estou conversando aqui sem orientação jurídica e se me desmentirem a ponto de me difamarem eu adorarei adorarei provar na justiça que o que eu estou falando com provas é verdade agora depois dos fatos deixa eu dar a minha opinião com a mesma sinceridade e objetividade que eu sempre dei para vocês desde que vocês começaram a me conhecer esse Candil é um bosta é um bosta é um merdinha desculpa o bom português mas não tem uma palavra que não seja de baixo calão como o pessoal diz para descrever o Tutinha como é público ele está tentando montar uma tv uma tv de notícias legítimo vai ser uma boa tv se ele conseguir acertar o jornalismo e ele precisa de um cara com experiência nesse negócio trouxe um cara que veio da Band da CNN mas é uma pessoa que pensa com a cabeça da velha imprensa e o diferencial da Jovem Pan é que ela deu um passo à frente do velho jornalismo esse jornalismo que tem pavorzinho de parecer bolsonarista porque fica feio com os colegas fica feio no meio deles fica feio no meio do beautiful people não interessa o que a audiência gosta todos eles vocês sabem que vocês sabem que tem como é que as pessoas tratam os pingos nos is dentro da redação da Jovem Pan com desprezo programa que imagino que esteja agora batendo 100 mil pessoas assistindo normalmente bate não sei se está batendo hoje 100 mil pessoas assistindo desprezo chamam de passador de pano de gado é assim que o principal programa da rádio é tratado estavam nem inacreditavelmente estava sendo cogitado e eu não sei se isso vai ser levado adiante nem levar o pingos nos is um programa que eu tive o privilégio outra coisa que eu boto aí na minha história no meu currículo que o privilégio que a rádio me proporcionou um programa que eu tive o privilégio de participar nas férias do Augusto estavam querendo tirar não levar o pingos nos is para a TV para a nova TV Jovem Pan olha eu sou empresário eu sei das dificuldades que o Tutinha passa eu sei como é difícil conciliar pessoas com variados talentos às vezes você precisa de talentos específicos muitas vezes é difícil conciliar os interesses comerciais da sua empresa com os seus interesses editoriais com os seus valores mas eu acho que no meio do caminho o Tutinha está criando um problema e eu vou dizer de forma muito aberta para vocês convenhamos vamos lá raciocinem comigo agora que vocês e todo mundo sabe todo mundo sabe com informação direta de um ex-comentarista da rádio tá um ex-comentarista de dentro alguém que está dizendo que tem provas documentais eu estou dizendo e vocês todo mundo sabem a Jovem Pan tem um diretor de jornalismo que está interferindo com a liberdade editorial dos jornalistas e comentaristas da rádio inclusive em ocasiões interferindo em favor de um político sobrou alguma credibilidade? tem condições do jornalismo da rádio continuar? acabou game over podia ser qualquer político mesmo que fosse em favor do Bolsonaro mesmo que fosse em favor do Bolsonaro tem condições desse sujeito continuar à frente do jornalismo de qualquer veículo de imprensa sério? ainda mais de uma rádio cuja audiência majoritariamente é conservadora? acabou gente já era game over acabou não tem mais qualquer notícia que vier vai ser vista sob essa ótica a rádio precisa reformular o seu jornalismo e o pior quando eu disse aos meus colegas quase todos eles vários deles quando eu disse que eu falaria tudo isso que eu estou falando publicamente você sabe o que eles falavam pra mim? graças a Deus Paulo que bom que alguém vai falar isso você tem meu apoio integral o clima dentro e fora da rádio dentro e fora da rádio pra esse cara já era e eu torço pra que ele saia logo torço a Jovem Pan é única é espetacular o Brasil precisa da Jovem Pan e tudo que eu disse ao Tutinha é verdade e disse mais no dia em que eu tiver liberdade absoluta nos meus comentários eu terei enorme prazer em voltar a integrar os quadros da rádio novamente se ele assim quiser relação empresarial é essa ela tem que ser boa pro empregado e pro empregador o dia que não houver mais alinhamento entre os dois é legítimo que a gente se separe eu estou bem ele está bem mas essa condição autonomia nos meus comentários é condição sine qua non e é isso que eu quero que vocês saibam em relação a mim no dia que vocês me virem em qualquer veículo e eu não sei se eu vou voltar em algum veículo também nasci sem veículo nasci nu o dia que vocês me virem em algum veículo palmas pra esse veículo porque eu quero que vocês saibam meu compromisso é irrestrito com a verdade e se não fosse qual o meu ganho em falar o que eu estou falando meu compromisso não é com o dono do veículo e mais não é nem com a audiência porque se eu entender como tantas vezes já aconteceu que a verdade como eu a percebo da melhor forma e com o máximo de fidedignidade possível se eu perceber que a verdade é impopular junto ao meu público eu não vou me furtar de dizer a verdade da mesma forma brutalmente honesta com a qual vocês estão acostumados e alguns podem achar que o que eu estou fazendo aqui é antiético cuspindo no prato que eu comi mas não é eu estou exaltando a rádio mas eu estou criticando uma pessoa lá dentro a qual eu não devo nada e mais essa pessoa está prejudicando a rádio pela qual eu tenho enorme apreço e mais eu estou dando voz a um monte de gente que não pode falar e eu estou reafirmando o meu compromisso com vocês agora e agora Paulo o que vai acontecer o que você vai fazer vai para onde já teve convite não teve convite é óbvio que eu estou conversando com um monte de gente mas a minha atividade principal gente continua sendo as minhas empresas no Brasil nos Estados Unidos eu estava precisando de um tempinho para poder dar uma atenção a elas aos meus alunos no meu curso que eu também tenho um enorme prazer estou transformando em curso quem sabe em livro mas tem uma coisa que a PAM me propiciou e isso eu também tenho que agradecer foi a enorme audiência própria nas minhas redes sociais e eu vou ter muitas novidades eu gosto de fazer as coisas de um jeito diferente e eu vou ter bastante novidades recentemente o foco agora é esse gente o foco agora é nos meus canais a gente vai em breve tentar passar a ter dois programas novos um comentário diário focado em destruir e esse vai ser sempre o meu foco destruir as narrativas militantes da imprensa então meus comentários vão ser na destruição desses militantes e esse é o meu trabalho gente expor a militância travestida de jornalismo como eu acabei de fazer agora se você gosta do que eu faço se você acha que eu devo me dedicar cada vez mais ao jornalismo se você quer ver voz independente existe uma forma de você participar disso você quer me ajudar acha que que isso é bacana que o trabalho que eu faço é bom você se torna meu aluno se torna meu companheiro no meu curso faltando três dias para o relançamento do curso Fim da América que é o meu curso resolveram me tirar a minha principal plataforma de exposição faz parte mas dentro do curso eu também tenho oportunidade de ter um outro tipo de interação mais direta com vocês por e-mail pelo grupo de telegram por telegram eu posso passar um conteúdo mais profundo que eu não conseguia passar na grande mídia que eu não consigo passar no rádio etc é um conteúdo mais profundo no Fim da América eu uso as mudanças sociais culturais e políticas profundas que aconteceram nos Estados Unidos para explicar as pessoas no mundo no qual elas vivem eu falo de valores falo de família falo na guerra contra o cristianismo na ocupação ideológica de Hollywood da indústria do entretenimento nas mudanças na imprensa que vocês estão testemunhando ao vivo como a imprensa está se tornando cada vez mais militante nas big techs na economia no tal do great reset no avanço da China falo das novas formas de guerra e faço um prognóstico para o futuro mas faço isso não faço sozinho eu faço com os professores convidados internacionais especialistas em cada um dos temas e tudo mais modéstia à parte eu fiz no curso o fim da América algo que ainda não existe com a qualidade audiovisual ímpar vocês não precisam acreditar em mim vocês podem entrar no link aqui o link está na descrição também www.findamerica.com vocês vão ter a oportunidade de ter uma aula lá de graça não precisa fazer o curso não vai lá e assiste aquela aula você vai entender um pouco das coisas que eu estou falando mas para dar oportunidade das pessoas que querem prestigiar o meu trabalho que querem que eu fale cada vez mais e não menos que eu expanda as minhas plataformas eu vou dar hoje hoje um cupom de desconto que eu nunca dei e não vou dar de novo para quem entrar aqui no www.findamerica o link aqui está na descrição findamerica.com e você digita lá o cupom estamos juntos e a pessoa vai poder pagar 799 reais paguem cartão paguem até 12 vezes ou por pix mas eu só vou manter esse desconto por uma hora depois o curso volta ao preço normal por mais 72 horas então a gente vai encerrar as vendas de vez vai ser um prazer um privilégio contar com vocês como alunos mas quem não puder não estiver podendo por algum problema também não tem está entendido está fiquem tranquilos façam aula gratuita a gente continua interagindo aqui nas nossas redes sociais e enquanto isso eu contratei aqui um time para estruturar o meu canal e vocês vão ver boas novidades em breve e é isso pessoal é isso que eu precisava contar para vocês agora o rei está nu boa sorte que as mudanças no jornalismo aconteçam o quanto antes vida longa a Jovem Pan vida longa a Jovem Pan o Brasil precisa da Jovem Pan mas com esse jornalismo que está não tem condições um abraço para todos vocês tudo de bom e até breve